Olá, bom dia! Estamos recomeçando a nossa transmissão. Desculpa aí o atraso, estava terminando de montar o PowerPoint para facilitar o entendimento da nossa lição dessa manhã. Nós vamos falar sobre os sacramentos e especificamente o sacramento do batismo e falar um pouco sobre porque nós na Igreja Presbiteriana do Brasil batizamos por aspersão. Essa é mais uma transmissão da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, aqui em Goiânia, Goiás, e essa transmissão serve para o ensino na nossa escola dominical. Essas lições são preparadas para a classe Fundamentos da Fé, que é a classe organizada para receber novos membros na nossa igreja. Como eu disse, nós vamos falar um pouco sobre os sacramentos e sobre o batismo por aspersão. Deus nos deu meios visíveis com os quais nós podemos exercitar a nossa fé nele. Costumamos chamar estes instrumentos de meios de graça. No sentido geral, um meio de graça é tudo quanto pode ser ministrado para o bem-estar espiritual dos crentes em Cristo Jesus. Nós podemos alistar como meios de graça que Deus deixou para nós a igreja, a pregação, a oração, a guarda do dia do Senhor, guardar o dia de domingo para a glória de Deus. É um meio de graça. E mais especificamente, chamamos de meios de graça a palavra, que é a Bíblia Sagrada, que você pode pegar nas suas mãos, ler e usufruir do seu conteúdo. E os sacramentos são o batismo e a santa ceia, ou a ceia do Senhor. Os sacramentos são sinais exteriores e visíveis de uma graça interior e espiritual. Eles são sinais visíveis e sensíveis de uma graça que você recebeu no seu coração, na sua alma. Então, receber a água do batismo, comer o pão da ceia, beber o cálice da ceia, são sinais exteriores que você pode ver e sensíveis que você pode pegar. Se você derramar na sua mão, você vai sentir a temperatura da água, a temperatura e a textura do suco de uva ou do vinho, dependendo das igrejas que usam o próprio vinho na comunhão. Você, quando coloca o pão na boca e bebe o suco de uva, você sente o gosto. Quando você morde o pão, você sente a textura e o aroma. São sinais exteriores e sensíveis, visíveis. Mas eles são sinais, eles representam algo que já aconteceu e está acontecendo no seu interior, na sua alma, no seu coração, na sua mente. Na sua vontade e nas suas emoções. Berkhoff define sacramento assim. O sacramento é uma santa ordenação instituída por Cristo na sua igreja. Para significar, selar e conferir àqueles que estão no pacto da graça os benefícios da mediação de Cristo. Para os fortalecer e lhes aumentar a fé e todas as demais graças. E os obrigar à obediência para testemunhar e nutrir o seu amor e comunhão uns com os outros e para distinguir entre eles e os que estão de fora. Essa definição, na verdade, está no Catecismo Maior de Westminster, a resposta à pergunta número 162. Alguns detalhes que chamam a atenção aqui. Primeiro, que o sacramento é uma ordenação instituída por Cristo. Nós praticamos os sacramentos, batizamos as pessoas e participamos da ceia quando ela é oferecida para obedecer a um mandamento claro e dado diretamente pelo próprio Senhor Jesus. Não querer receber o batismo e não querer participar da ceia implica em desobedecer o mandamento que o próprio Senhor Jesus deu para aqueles que creem nele. Segundo, a definição diz que esses sacramentos significam, selam e conferem. Eles representam, eles marcam e eles oferecem, eles conferem, eles dão para nós os benefícios da mediação de Cristo. Quando comemos do pão e bebemos do cálice, quando recebemos o batismo sobre nós, nós estamos recebendo diretamente promessas que o Senhor Jesus Cristo fez quando nós obedecemos aos seus mandamentos. Também, esses sacramentos, quando praticados, eles são para fortalecer a nossa fé. Comer do pão e beber do cálice fortalece a fé porque sempre traz à nossa memória o que significa e por que nós fazemos. Também, eles são para nutrir o amor e a comunhão entre o povo de Deus. Por isso, o batismo precisa ser praticado na presença da igreja. Embora muitos são batizados sozinhos, e o Novo Testamento tem muito disso, preferencialmente é para que seja testemunhado, porque o batismo é um testemunho público de que você passou a pertencer a Jesus inteiramente. E comer do pão e beber do cálice também deve ser público, porque é quando a igreja testemunha o seu amor e o seu culto unicamente a Jesus Cristo. Essa é uma das razões porque, nesse período da pandemia, nós, da linha reformada da igreja, nos posicionamos contra a celebração da ceia e a prática de batismos online. Ela precisa ser presencial, ela precisa sim ser testemunhada, e, ainda que seja transmitida pela internet, não é o que a Bíblia quis dizer sobre isso. A comunhão é presencial, ela não é virtual. Essa é uma das razões também porque não justifica, quando nós voltamos a ter os nossos cultos presenciais, ainda que de forma limitada, algumas pessoas comentarem que não gostaram porque não pôde abraçar o irmão, não pôde ter uma comunhão verdadeira, íntima com o irmão, e que, portanto, não voltará lá. Ora, o culto presencial, embora seja muito agradável e faz parte da comunhão íntima e presente dos irmãos, o culto é para Deus. Então, não é uma questão de que se eu gosto ou eu não gosto, se foi agradável ou não foi agradável, sensivelmente falando, corporalmente falando, por causa da falta ou não do toque. Porque o culto, em primeira instância, ele é oferecido a Deus e não aos irmãos que estão ao nosso lado, ainda que estejam a dois metros de distância e isso nos desagrada. Portanto, os sacramentos, eles nutrem e fortalecem também a nossa comunhão e, por último, eles nos distinguem daqueles que são de fora. Aqueles que não creem em Cristo, aqueles que não querem participar da aliança, aqueles que não se renderam a Jesus, participar do batismo e participar da ceia nos distingue daqueles que não pertencem a Cristo. Portanto, não querer receber o batismo e não querer participar da celebração da ceia é dizer que eu não quero ser distinguido daqueles que não amam e não servem a Jesus. Na prática, é isso. Três observações importantes precisam ser feitas a respeito dos sacramentos. Primeira delas. Os sacramentos não têm poder em si mesmos. Não é só porque eu recebi o batismo e não é só porque eu comi o pão e bebi o cálice que aquilo que está prometido é recebido. Eu devo participar disso em fé. Eles são símbolos. Eles são sinais. Nós não cremos, como o catolicismo ensina, que os sacramentos operam ex operi operato. Ou seja, que as suas bênçãos acontecem simplesmente pelo ato de participar deles. Não é só porque eu comi o pão ou só porque eu recebi a água do batismo que aquilo acontece automaticamente na minha vida, porque eles são responsivos. Eu comi do pão e bebi do cálice porque creio. Eu me apresentei para ser batizado porque eu criei. Aqueles que creem e forem batizados é que serão salvos. É claro que isso levanta uma questão sobre o batismo de crianças que eu quero responder no domingo que vem. Aguarde até lá. Então, segundo, o batismo, aliás, os sacramentos, eles constam de duas partes. Todo sacramento tem apenas duas partes. O sinal sensível e uma graça invisível. Então, o batismo, ele é o sinal sensível que você recebe, mas ele é também a graça invisível que você já recebeu no seu coração. Ele não é a metade. Você não deve batizar a quem não crê. Você não deve celebrar a ceia para quem simplesmente acha que o sacramento é bonitinho e vai visitar a igreja uma vez ou outra na vida e na morte. E terceiro, o Senhor Jesus instituiu apenas dois. Tem apenas dois sacramentos. O batismo e a ceia. Não tem sete. Não tem oito. Não tem vinte. Também não tem três. Algumas igrejas protestantes têm três sacramentos. Uma igreja pentecostal, que até aqui em Goiânia tem, a crer que o lava-pés também é sacramento porque foi um mandamento de Jesus. Jesus disse que, assim como ele fez, os discípulos deveriam fazer também. No entanto... Perdão. A igreja, na sua grande e imensa maioria, nunca colocou o lava-pés como o sacramento. No entanto, se nós fôssemos aprovar ou aceitar um terceiro sacramento, o lava-pés seria, sim, o principal candidato a isso. Não todos aqueles outros sacramentos que outras igrejas instituíram para si e que nós não vemos nenhum amparo bíblico porque o sacramento é uma instituição, um mandamento de Cristo para todos. Por exemplo, tem igreja que considera o casamento um sacramento. Se o casamento é um sacramento, então todos seriam obrigados a casar. Mas a própria igreja que propõe o casamento como sacramento tem nos seus líderes, os sacerdotes, a obrigação de que esses não se casem porque eles estão submissos a outro sacramento chamado as ordens. Ah não, a Bíblia diz que os sacramentos são para todos. A ceia e o batismo são os dois únicos sacramentos que a Bíblia colocou para que toda a igreja praticasse em obediência ao Senhor. Tendo dito isso, eu quero então entrar para falar sobre o sacramento do batismo. Qual que é o significado do batismo? A principal referência que nos leva a entender o significado do batismo é exatamente essa que está aí do nosso lado, que é Gálatas capítulo 3, versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. É interessante observar o raciocínio de Paulo aqui. Ele diz que todos que foram batizados, os que foram batizados se revestiram de Cristo. O que quer dizer que o sacramento, ele confere aquilo que ele promete. Paulo não está dizendo que o batismo salva. Mas ele está dizendo que aqueles que se deixaram batizar porque creram em Cristo receberam a promessa que Cristo fez relacionada ao batismo. Assim, o batismo é o sacramento no qual o lavar com água em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo significa selar a nossa união com Cristo. Olha o que Paulo está dizendo aí em Gálatas capítulo 3, versículo 27. Todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, o sacramento, ele significa e sela a nossa união com o nosso Salvador. Também ele significa a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo. Atos capítulo 2, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro, Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, com qual objetivo? Para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Observe que para que a pessoa seja batizada, ela deve se arrepender. E o contrário também é verdadeiro. Todo aquele que se arrependeu dos seus pecados deve ser batizado. Arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então, todo aquele, cada um de vós que se arrependeu, seja batizado. É estranho quando você lê o Novo Testamento e vê alguns irmãos que frequentam a igreja há anos, há muitos anos, e jamais querem receber o batismo. Dizem que creem no Senhor Jesus, mas não querem receber o primeiro sinal dessa crença que é o batismo. Tem alguma coisa errada aí, meus irmãos? Se você creu, se você se arrependeu, o mandamento da Escritura é que você seja batizado. Então, se você não quer ser batizado, é porque você ainda não creu, não se arrependeu, não se submeteu a Cristo inteiramente no seu coração. Para que nós somos batizados? Para que Cristo aplique na nossa vida a remissão, o perdão dos nossos pecados. Ser batizado ou se submeter ao batismo significa que você entendeu o que Cristo fez por você na cruz. Ele remiu, ele redimiu os seus pecados. E ao fazê-lo, ao reconhecer isso publicamente, Paulo, autor de Atos, que é Lucas, diz, recebereis o dom do Espírito Santo ligado a esta prática de receber o batismo. O batismo também significa a regeneração do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5, está aí do lado, você pode acompanhar. Paulo diz, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. Vale a pena conferir essa passagem aqui? Deixa eu só ver aqui no texto original qual que é a palavra que está aí traduzida por lavar. Daqui a pouco ela vai ser útil para nós em uma outra comparação que eu quero fazer. Nos salvou pelo lavar. Lipton é uma outra palavra traduzida por lavar e até interessante, porque depois nós vamos comparar com a palavra baptizo. Então a palavra utilizada aqui para lavar, regenerador, é Lipto. Uma palavra também traduzida por lavar. E andando mais um pouco, o batismo significa também a adoção e a ressurreição para a vida eterna. Voltando a Gálatas, capítulo 3, versículo 26 até 29, o texto mais completo. Ao receber o batismo, você se torna herdeiro e descendente de Abraão, conforme Paulo diz aí em Gálatas. Você entra na comunidade e na comunhão e na aliança da fé. Também o batismo significa admissão à igreja visível, professando publicamente pertencer inteira e unicamente ao Senhor. Aqueles que são batizados entram para o corpo de Cristo. E isso está aí em Gálatas. Vós sois um em Cristo Jesus. Semana passada nós estudamos a igreja. E uma das figuras da igreja é que ela é corpo. Nós todos e cada um somos membros de um corpo todo, que a palavra de Deus chama de igreja. A igreja é o corpo e a cabeça é Jesus Cristo. Quem deve receber o batismo? O batismo deve ser administrado a todos os que professarem publicamente a sua fé em Cristo Jesus. E aqui nós citamos um texto que os irmãos da classe Fundamentos da Fé já devem estar sabendo de cor. Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então por que eu devo confessar com a minha boca? Porque eu devo tornar público o meu compromisso com Jesus. Por isso se chama pública profissão de fé e batismo. Para aqueles que estão participando do batismo pela primeira vez. Deus deseja que o seu compromisso com ele seja público, seja conhecido das outras pessoas. Por isso o batismo deve ser preferencialmente uma cerimônia pública. Assim como a celebração da ceia deve ser preferencialmente uma celebração pública e comunitária. Raramente individualizada, mas preferencialmente e forçosamente algo que envolva uma congregação, uma reunião do povo de Deus. Mateus capítulo 10 também diz isso. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. O batismo pretende ser a primeira vez que você confessa publicamente que a fé que está no seu coração é sua. E isso é principalmente e especialmente importante para aqueles que nasceram na igreja e foram batizados na infância. Há um momento em que você tem que dizer publicamente que é você que crê. Você vem à igreja e você participa do culto. Não é porque o papai e a mamãe o abrigam. Não é porque o vovô é o patriarca que faz todo mundo frequentar a igreja. Mas chega um momento em que tem que ser a sua fé. Por isso a matrícula na classe de fundamentos da fé, ela precisa ser uma iniciativa sua. É claro que os pais devem incentivar, os pais devem orientar, os pais devem conduzir seus filhos para que façam a classe de fundamentos da fé. Mas no final das contas precisa ficar claro que é uma decisão pessoal. Você deve orientar o seu filho, você deve aconselhar o seu filho, você deve instruir o seu filho sobre a importância e a necessidade da pública confissão de fé. Mas a decisão final é dele, é dela. Nós não queremos na nossa classe nenhum filho, nenhuma filha que esteja ali obrigado pelo pai, pela mãe, pelo tio, pelo avô, por aquele que tem a sua guarda. Não, tem que ser uma decisão pessoal. Por quê? Você vai professar, é a sua fé. Não é a fé do vovô e da vovó. Não é a fé do papai e da mamãe. Não é a fé do titio legal ou da titia legal. É a sua fé, é o seu compromisso com Jesus. O batismo deve estar enquadrado em uma das decisões mais importantes que uma pessoa deve tomar ao lado do casamento, ao lado da profissão que escolheu. Também, a fé que vai seguir é uma decisão muito importante na vida de uma pessoa. E para aqueles que foram batizados na infância e na adolescência, estão nessa classe, esse é um momento decisivo na sua relação pessoal com Jesus. Então, para que você publique a sua fé, você precisa ter passado pela experiência do arrependimento e de ter depositado a sua fé em Jesus, que foi lá o tema da nossa segunda aula dessa classe. O batismo, ele é para os que creem em Cristo e para os seus filhos. Atos, capítulo 2, versículos 37 e 39. E esse eu não coloquei aqui, acabei me esquecendo. Mas, lá em Atos, é dito que o batismo é a promessa para vós e para vossos filhos. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia e ler esse texto para vocês. Atos 2, versículo 37. Ouvindo ele essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. O que faremos, irmãos? Olha a resposta de Pedro, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos. De novo o arrependimento como o início da fé. Cada um de vós arrependei-vos e cada um de vós, individualmente, seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Mesma palavra que Paulo diz em Gálatas 3, 26 e 27. E recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, olha o verso 39. Pois para vós outros, é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Está falando de mim, de você, que vivemos milênios depois do que aconteceu em Atos capítulo 2. Mas observe que a promessa é para você, adulto, e para o seu filho. Nós cremos que é para o seu filho menor. E eu vou tratar disso na próxima transmissão a respeito do batismo infantil. Tendo dito isso, qual é o modo da administração do batismo? Uma das grandes controvérsias dentro da igreja é qual o modo correto de se batizar as pessoas. Alguns dizem que é por imersão, mergulhando a pessoa dentro d'água. Outros dizem que é por efusão, pegando uma vasilha e derramando a água sobre a sua cabeça. E outros, dentre os quais nós presbiterianos fazemos parte, que é por aspersão. Você pega uma pequena quantidade de água e coloca sobre a cabeça da pessoa, ou esfrega, ou borrifa, ou asperge sobre a cabeça das pessoas que serão batizadas. São três os modos de batismo, eu já falei o nome deles. A aspersão, a efusão e a imersão. A igreja presbiteriana do Brasil, ela batiza por aspersão, embora ela reconheça a validade dos outros dois modos. Nós batizamos as pessoas por aspersão, mas nós não rebatizamos aquelas pessoas vindas de igrejas reconhecidamente evangélicas que foram batizadas por imersão ou por... ...por... ...refusão. Desculpem. Nós temos razões para isso e eu vou passar a apresentá-las aos irmãos a partir de agora. Eis as nossas razões, então, para batizarmos por aspersão. Primeiro, a imersão, que é o maior concorrente, a imersão não está estabelecida como o único modo de batismo no Novo Testamento. Não há qualquer referência categórica afirmando quando vocês forem batizar, vocês devem batizar emergindo as pessoas. Também não há nenhuma afirmação categórica no Novo Testamento de que quando você for batizar, é dito que você deverá batizar esfregando a água na cabeça das pessoas. O Novo Testamento simplesmente diz Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Então, é o significado da palavra batizar que vai determinar qual é o modo correto da prática do batismo. E nós, quando estudamos o Novo Testamento, vamos perceber e observar na leitura do texto original grego, a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito originalmente pela primeira vez em grego, não em português, não em inglês, não em russo, não em árabe, nem em espanhol. Ela foi escrita pela primeira vez no Novo Testamento no grego comum, chamado grego koiné. Estudando o original, a primeira língua na qual a Bíblia foi escrita, você vai perceber que a palavra batismo, que no original é a palavra bapto ou baptismos, ela é simplesmente uma transliteração, ela não é traduzida quando se refere ao sacramento. A Bíblia não diz arrependei-vos e cada um de vós seja mergulhado em água. A Bíblia também não diz arrependei-vos e cada um de vós receba um balde d'água na sua cabeça. Também a Bíblia não diz arrependei-vos e cada um de vós receba ali a aspersão, a borrifação, uma esfrega de água na sua cabeça. A Bíblia simplesmente diz arrependa-se e seja baptizado. Por quê? Porque a palavra baptizo ou batismo, ela passou a ter um sentido técnico que representa o sacramento. Então, o que significa a palavra baptizo? Ela significa aspergir, ela significa emergir, ela significa efuzir. E você verá no Novo Testamento usos diferenciados dessa palavra quando fala a respeito de cada uma dessas questões. Por exemplo, nós colocamos aí do lado. Mateus capítulo 15, versículo 2. Por que transgridem os teus discípulos da tradição dos anciãos? Pois não lavam nipto as mãos quando comem. Eu já falei nipto, Tiago 3, Tito 3, 5. Agora nós lemos nipto, Mateus 15, 2. Mas olha as palavras que aparecem em Marcos 7, 3 a 4. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar nipto, cuidadosamente as mãos quando voltam da praça. Não comem sem se aspergirem, baptizo. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagem, baptismos. Epa! De copos, jarros e vasos de metal e camas. Será que eles pegavam as camas deles, levavam lá para o rio e mergulhavam elas? Tinha que trocar de cama de 3 em 3 meses. É ou não é? Porque ia estragar tudo. Então a palavra baptismos, quando é aplicada aqui para lavar, ela não significa mergulhar em água. Ela significa simplesmente lavar. E como que o judeu lava as coisas? Lembra de quando Pilatos lavou as mãos para entregar Jesus para ser crucificado? Todo filme mostra que é trazida uma jarra com uma vasilha e ele então estende as mãos e a pessoa derrama e fuse água sobre as suas mãos. Ele não pega as mãos e enfia dentro da vasilha. Ele suja a água toda. Assim, quando os judeus tinham aquelas talhas para lavar as mãos, que tinham lá tantas metretas, 40 litros d'água, se o primeiro judeu que chegasse lá para lavar as mãos e enfiasse a mão lá dentro, mergulhasse a mão lá dentro, ele ia sujar a água e ninguém mais ia querer lavar as mãos lá dentro, especialmente as mulheres. Por quê? Sujou a água. Não, ele tirava a água com a vasilha e ele derramava nas suas mãos por infusão para lavar as suas mãos. Então, lavar tem o sentido de pegar um pano úmido e passar, como você faz na sua casa, quando limpa as suas camas, seus móveis. Lavar é derramar água sobre e lavar pode ser, sim, mergulhar. Mas é preciso levar em conta a praticidade quando é aplicada a essas coisas. Observe também Lucas, capítulo 11, verso 38. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara, baptizou primeiro antes de comer. Jesus tinha comido sem lavar as mãos. Ele não tinha batizado as mãos. Você lava a sua mão ou derramando água sobre ela ou pegando água e esfregando. Como você faz com álcool em gel quando entra na igreja agora, nesse tempo de pandemia? Aquilo lá é aspergir. Você coloca um pouco na mão e passa uma sobre a outra. Isso é aspergir, é esfregar. Então, primeiro ponto, a imersão não está estabelecida como o único modo do batismo no Novo Testamento pelo próprio significado da palavra batizar. Segundo, batizar não significa somente submergir, mas também molhar, lavar, derramar e aspergir. A palavra batizar é um termo que identifica o sacramento em si, não o modo como ele vai ser praticado. Compara Mateus 15 com Marcos 7,34. Mateus 15, esse eu não coloquei. Olha só, devia ter colocado aqui. Faltou. Fico devendo para a próxima. Mas é a mesma questão desses três que eu mostrei aqui. Deixa eu ler aqui para os irmãos. Mateus 15,2, quando fala de lavar, ele usa a palavra nipitontai, nipito. Mas em Marcos 7,3 e 4, nós temos nipitontai, baptisontai e baptismos, que é esse que nós acabamos de mostrar aqui. O texto que refere-se ao mesmo evento no evangelho de Mateus, usa uma palavra, mas o de Marcos usa três palavras diferentes. Lucas 11,38. O mesmo evento é usado epibaptiste, onde batizar é sinônimo de lavar no texto grego. Confira também com o uso do verbo bapto, que é traduzido por molhar, bapse, em Lucas 16,24. Deixa eu ver se eu coloquei esse aqui. Está aí. Então, clamando, disse, pai Abrão. Está falando do caso do Rico e Lázaro, aquela parábola difícil de interpretar de Lucas 16. Então, chamando, diz, clamando, diz, olha só, eu enxergando mal aqui. Pai Abrão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que mole bapto em água a ponta do meu dedo e me refresque a língua porque estou atormentado nesta chama. Lucas usa a palavra baptizo, o verbo bapto, da onde vem baptizo, baptismos, para falar sobre molhar a ponta do dedo do rico lá no inferno. Outro texto, também nessa questão, é João 13,26. Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, bapto. E aí, molhado, pode-se ele derramar o vinho sobre ou ele pegar o pão, como você faz com o seu pão de manhã lá no seu leite e mergulhar lá, como eu faço com a minha torradinha. Quando eu tomo o meu café, eu mergulho ela lá. Tomou, pôs um pedaço de pão e tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E olha Apocalipse 19,13. Ele está vestido com um manto tinto, tingido, bapto, de sangue, e o seu nome se chama o verbo de Deus. Então, batizar significa molhar, lavar, aspergir, efuzir a água sobre um determinado objeto. Nosso terceiro argumento, e essa é uma das razões por que a IPB adota a aspersão, porque ela crê na unidade entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança, no Antigo Testamento, todas as cerimônias, sem exceção, de purificação dos judeus eram feitas por aspersão. E o batismo é uma cerimônia de purificação de pecados. Então, nós preterianos cremos que, porque no Antigo Testamento, todas as cerimônias de purificação eram realizadas por aspersão, então, o batismo no Novo Testamento, que é uma cerimônia de purificação de pecados, também deve ser celebrada por meio de aspersão. E nós cremos que a raiz do cristianismo é judaico. Nós falamos da cultura ocidental ser uma cultura judaico-cristã. E é isso que as pessoas aí fora, do politicamente correto do marxismo cultural, estão querendo acabar com a raiz judaico-cristã da cultura ocidental. E nós temos resistido a esse tipo de mudança. Vamos andar. Números 8, 7, 19 e 13, 18 e 19, e Hebreus 9, 13, falam das cerimônias do Antigo Testamento sendo realizadas por aspersão. Vamos pegar Hebreus? Hebreus 9, 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos o Deus vivo. O sangue de bodes e cordeiros purificava por aspersão. O sangue de Cristo nos purifica por aspersão. Pedro vai falar que nós recebemos a aspersão do sangue de Cristo nas nossas vidas. Quarto. O batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecoste aconteceu por derramamento, não por imersão. As línguas, Atos, capítulo 2, versículo 13, pousaram, apareceram distribuídas entre eles. A maioria dos desenhos que representam o Pentecoste colocam essas línguas de fogo sobre a cabeça de cada um dos apóstolos para representar que as línguas pousou sobre cada um deles. Então ela pousou. Não mergulhou de cabeça sobre eles. Veja, Joel, capítulo 2, versículo 28. Derramarei o meu Espírito sobre toda carne. E Atos, quando Pedro explica o Pentecoste, Atos 2, 17, ele diz, o que vocês viram foi o que foi prometido em Joel 2, quando ele diz, derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Derramar sobre. Não mergulharem. O batismo por aspersão, ou o batismo com água, ele também representa o batismo do Espírito Santo, porque aqueles que se arrependerem e forem batizados, receberão o Espírito de Cristo. Mais adiante, nós vamos falar sobre... Aliás, nós já falamos sobre o batismo com o Espírito Santo lá atrás, quando falamos sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é representado pelo derramamento e não pela imersão em água ou no Espírito. Quinto, as referências ao batismo de Jesus, elas não ensinam decisivamente a imersão. Os dois únicos argumentos a favor da imersão são o significado da palavra batizar, que os nossos irmãos batistas interpretam como significando só e somente só, imergir, submergir. Não. Nós vimos por vários textos bíblicos que lavar, molhar, tingir também é tradução da palavra batizar. E o outro argumento é o batismo de Jesus. Ora, Jesus foi batizado no Rio Jordão. Logo, ele foi mergulhado na água por João Batista. Essa interpretação de que ele foi mergulhado na água vem da ideia e da interpretação de que a palavra batismo significa só e somente só, imergir, submergir. Mas quando você compara os quatro textos que narram batismos, três narrando o batismo de Jesus e o quarto narrando o batismo do Etíope por Felipe em Atos 8, você vai perceber que uma preposição que é usada quando diz que ele saiu da água ela tem variações. Voltando ao texto grego, uma das aulas mais importantes do seminário sobre a Bíblia em grego é uma aula sobre preposições. Você aprende lá um círculo onde todas as preposições são colocadas dentro desse círculo e você então, pelo círculo, descobre qual é a função de cada preposição. E duas preposições aqui, na próxima vez que eu for ministrar essa aula eu vou colocar esse círculo do lado para ficar fácil de entender. Vou ficar devendo isso para os irmãos. Tem duas preposições que nos chamam muita atenção. A preposição ek e a preposição apó tem a preposição eis, em, ek e apó eis quer dizer para dentro de em quer dizer dentro de ek quer dizer para fora de e apó quer dizer para longe de ou partindo de quando você lê os relatos do batismo de Jesus ambas preposições ek e apó para fora de e partindo de ou para longe de são utilizadas na narrativa. Então, as preposições gregas ali usadas dois casos dos quatro não demonstram claramente a imersão. Eis, ir para dentro e em, estar dentro não implicam necessariamente em estar imerso ou mergulhar. Em outros dois casos a expressão usada é apó que quer dizer partindo de ou desde que deixa claro ser a imersão somente uma possibilidade na nossa opinião remota de que o batismo tenha sido realizado por imersão. Por esta razão é que a igreja preteriana reconhece o batismo por imersão ainda que não o pratique. Essa possibilidade remota de que Jesus tenha sido batizado por imersão. No novo testamento há casos em que ek sair de que literalmente significa sair de dentro de tem o sentido de apó sair de perto de partindo de desde um exemplo claro disso alguns exemplos disso eu coloquei aqui para você ver quando voltam da praça não comem sem se aspergirem e há muitas outras coisas que receberam para observar como a lavagem de copos jarros e vasos deixa eu ver aqui lavagem de lavagem de não quer dizer simplesmente mergulhar se todas as vasilhas quando fossem lavadas eram mergulhadas dentro da talha sujava a água toda de modo que as vasilhas não ficavam limpas então a lavagem de significa pegar a água e derramar nelas o copo ele era colocado próximo a água mas não mergulhado nela e tem mais quando o texto diz Mateus 7 4 e 5 quando fala de tirar o argueiro do olho e a trave dos olhos então tem um pedaço de madeira tampando a sua visão essa trave ela não é tirada de dentro dos olhos mas ela é tirada da frente dos olhos então ek que a palavra grega usada ali tem o sentido de apó ela está perto para longe e não dentro para fora imagina um pedaço de pau dentro do seu olho um cisco já dá muito trabalho agora uma trave não cabe lá dentro meus irmãos então a linguagem é figurada o que mostra que uma preposição pode ser usada com sentido da outra e nesse caso a preposição ek que as pessoas insistem que quer dizer de dentro de mergulhado de ir para fora tem o sentido de apó de próximo de perto para longe ou da superfície para fora um outro texto é Mateus capítulo 26 27 quando fala da crucificação quando fala da ceia a seguir tomou um cálice tendo dado graças o deu aos seus discípulos e diz bebei dele todos dele aqui é ek mais o pronome bebei de dentro dele aquilo que está dentro dele mas não quer dizer que você vai mergulhar a boca lá você não mergulha a boca no copo você traz o copo até a boca mas quando o senhor jesus diz o que vem da terra é terreno em joão 1 31 que é a última referência que eu coloquei aí embaixo no vídeo e mesmo não conhecia mas a fim de que ele fosse manifestado a israel batizando com água não é essa referência aqui não a referência copiei errado é aquela que diz que aquele que é da terra é terreno ora você vive na terra então quando a bíblia diz que você veio da terra ela não quer dizer que você veio de dentro da terra enterrado lá embaixo mas que você veio da superfície você mora na superfície da terra é que é sentido é usada no sentido de apó então quando você vê também referências ao batismo de jesus duas delas usam apó e não eque e aí apó nunca é sentido usada no sentido de eque apó sempre quer dizer de junto para longe partindo de desde e eque quer dizer de dentro para fora mas às vezes eque é usada com sentido de apó mas jamais no novo testamento apó é usada com sentido de eque o que quer dizer que nós compreendemos que jesus entrou na água para ser batizado mas ele não foi submergido e aí tem um dado curioso eu vou colocar apenas como curiosidade quando você um dia entrar no avião e puder visitar as catacumbas de roma na cidade de roma que era o lugar onde os cristãos se reuniam escondendo-se da perseguição existem várias paredes nas catacumbas que tem desenhos cristãos do primeiro século do segundo século ali está o desenho do batismo de jesus mais antigo que nós conhecemos do ano 80 90 100 depois de cristo sabe como é que esse desenho representa o batismo de jesus 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 e joão batista com a água até a cintura não dá para eu mostrar aqui está fora da minha câmera e joão com a água na mão derramando a água sobre a cabeça de jesus o desenho mais antigo do batismo de jesus é por aspersão ou efusão mas não por imersão então chega a ser até desonesto dizer que a imersão é a única forma de batismo porque o verbo não significa isso as preposições não estabelecem isso e a história mostra nos seus desenhos mais antigos do batismo de jesus que ele era praticado por aspersão como eram os batismos do antigo testamento então sexto lugar existem referências bíblicas que apontam para o simbolismo do batismo com a água na forma da aspersão um deles eu coloquei aqui que é ezequiel 36 25 então aspergerei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei essa é uma promessa de que deus vai mudar a vida do povo de israel jeremias fala de trocar o coração de pedra por um coração de carne e ezequiel fala de deus aspergir água pura sobre nós nós presbiterianos cremos que é uma referência ao batismo por aspersão sétimo a escritura demonstra que o elemento do batismo a água deve ser aplicado ao sujeito a pessoa que recebe o batismo e não o sujeito a pessoa é aplicada ao elemento a água nós somos batizados com água nós não somos batizados na água as traduções que mudam com por na é uma influência do pentecostalismo nas traduções modernas da bíblia existe uma uma regra de tradução da bíblia chamada dativo instrumental toda vez que o verbo está na voz passiva e aparece a preposição em no modo dativo que é uma forma grega de escrever uma frase então esse em ele deve ser traduzido com com a expressão com instrumental e não por dentro de e aí quando a bíblia fala que nós devemos nos arrepender e ser batizado ser batizado está na voz passiva no modo dativo então ser batizados ali não é em água mas é com água toda a gramática grega ensina isso em todos os seminários que nós conhecemos muitas referências a batismos no novo testamento favorecem a expressão como utilizada pelos apóstolos e aqui eu quero dar o sentido pleno da palavra favorecer dá a entender não quer dizer que seja exclusivamente unicamente feito desse jeito senão nós estaríamos fazendo do mesmo jeito que os irmãos que pensam diferente de nós com a palavra batismo não nós entendemos que favorece então atos 2 no dia de Pentecostes foram batizadas 3 mil pessoas em um só dia numa cidade que não tinha um local apropriado que estava cheio de peregrinos quem conhece a geografia de Jerusalém sabe que o único lugar onde tem um tanque apropriado é o tanque de Siloé não estou descartando aqui piscinas havia as piscinas de Salomão onde as pessoas não podiam ser mergulhadas porque era onde vinha a água que a população bebia e havia os tanques subterrâneos de Jerusalém mas abertos ao público nós sabemos do tanque de Siloé e o tanque de Siloé a água dele não passa do tornozeiro não é uma piscina onde você pode mergulhar e dar de ponta fazer isso lá é bobagem então 3 mil pessoas para batizar e só tem o tanque de Siloé o Ribeiro Cedrón não sei se ele tinha água nessa época acho que já estava seco como que eles batizaram? 3 mil pessoas se 3 mil pessoas fossem batizadas por 12 apóstolos cada um ia batizar 120 os irmãos reclamam lá na igreja quando a gente tem culto de ceia com batismo a gente vai batizar lá 5 pessoas ah passou o culto está ficando longo demais porque o culto aumentou 20 minutos para batizar 5 pessoas e 3 mil quanto tempo irmãos aquele batismo durou horas ainda que cada apóstolo batizasse um tanto horas e a melhor forma de fazê-lo nós cremos foi por aspersão por imersão ia demorar muito mais é claro que a Bíblia não nos dá detalhes sobre isso nós cremos assim Atos 9 17 18 Paulo é batizado em pé dentro de uma sala leia Atos 9 17 18 Ananias vem então a Bíblia diz que Paulo se levantou e foi batizado lá não diz que ele se levantou e foram procurar um lugar para ser batizado ele se levantou e foi batizado no lugar onde ele estava hospedado conversando com o irmão Batista certa vez mas ali tinha um tanque uma banheira alguma coisa parecida como você sabe não era todo mundo que tinha uma banheira ou um tanque dentro de casa não eram só os ricos não há nada que diz que Paulo estava hospedado na casa de um rico que tinha uma banheira ou uma piscina dentro da sua casa ali diz que ele foi batizado ali mesmo em pé é a interpretação natural do texto Atos 10 diz que Cornelio e toda a sua casa foi batizado ali na sua casa Cornelio era rico talvez ele tivesse ali uma piscina mas é talvez provavelmente nós cremos ele foi batizado por aspersão era muito mais simples muito mais fácil muito mais prático Atos 16 a família de Lídia foi batizada em casa e a do carcereiro Lídia era rica talvez ela era vendedora de púrpura mas o carcereiro era um funcionário público um soldado e um soldado raso um carcereiro não tinha altos salários e olha só ele foi batizado de madrugada na sua casa então nós cremos que esses textos favorecem a interpretação do que o batismo foi por aspersão será que havia tanques apropriados ou piscinas em suas casas ou nos arredores das casas da prisão de Filipos não sabemos dificilmente os batismos na época do novo testamento geralmente eram feitos no local onde as pessoas confessavam a Cristo sendo batizadas imediatamente sem demora muitos casos foram assim os catecúminos cursos para preparação de batismo que nos dá a condição de preparar o ambiente por batido só vieram aparecer lá no terceiro século como eu disse as pinturas mais antigas que se tem notícias que retratam batismos cristãos como os da catacumba de Roma fazem com gravuras de batismo por efusão ou por aspersão mas nenhuma delas por imersão mas tem mas são raras a imersão foi popularizada com os movimentos radical anabatista somente a partir de 1525 olha só até 1525 a igreja batizava por aspersão só depois de 1525 na época da reforma a partir de Zurique é que o batismo por imersão começou a ser popularizado pela reforma radical os anabatistas que se batizavam novamente deixa eu concluir então a nossa aula que ela está ficando longa primeiro o batismo ele deve ser recebido por fé se você é jovem se você é adulto a fé é uma condição sine qua non o batismo infantil ele é tratado numa outra categoria que eu vou tratar na próxima aula não espere um efeito mágico em sua vida porque ele não existirá você depois que ser batizado não vai sentir ali um frio talvez você sinta um frio na espinha se a água que o pastor usar estiver fria em vez dela correr para frente ela correr para trás descer lá e você sente um frio na espinha só isso mas a parte disso dificilmente você sentirá um frio na espinha quando for batizado não tem nada mágico é uma cerimônia simples com significado simples eu estou dizendo publicamente que pertenço a Jesus é pela fé lembre-se disso segundo lembre-se que o batismo é um sinal inicial e selador do seu compromisso com Cristo por isso o batismo deve fazer parte da sua fé no começo não no meio nem no fim a não ser que você seja um convertido tardio depois dos 30 depois dos 40 mas mesmo assim é no começo da fé meu irmão minha irmã que está assistindo essa aula se você já está na igreja há muitos anos e não quer receber o batismo pense sobre isso como está a sua fé em Jesus talvez você diga eu já fui batizado no catolicismo tudo bem mas nós rebatizamos católicos porque não cremos no significado que a igreja católica dá para o batismo que diz que o batismo salva que você é regenerado no momento e no ato de ser batizado nós não cremos não concordamos com isso nós cremos que o batismo faz parte da salvação mas ele não é a salvação quem crê e for batizado será salvo a bíblia sempre coloca o ato da fé anterior ao batismo e não posterior a não ser no caso do batismo infantil por causa do parto da graça mas mesmo assim a fé está envolvida no ato dos pais apresentarem seus filhos ao batismo sem fé o batismo não tem validade por outro lado se você tem fé por que você não quer se batizar é um ato de obediência obediência a um mandamento direto de Jesus se você tem dúvidas a respeito da doutrina do batismo e isso se torna um empecilho para que você seja batizado procure o pastor em sinceridade questione é um direito seu e é um dever se a sua fé tem dúvidas mas não viva a sua fé manga míope desobediente porque a principal característica da fé é a obediência simples ao seu salvador Jesus acima da igreja obediência a Jesus terceiro a questão do modo do batismo da administração do batismo é secundária para nós presbiterianos nós batizamos por aspersão e só batizamos por aspersão mas nós não rebatizamos aqueles que vêm de igrejas que nós reconhecemos que a sua fé é verdadeira não rebatizamos pentecostais clássicos ou membros de igrejas históricas aquelas que professam que a bíblia é a única regra de fé e prática do cristão assim como nós professamos se a bíblia está em alta conta nessa igreja então ela anda com a gente não rebatizamos mas se a bíblia é colocada como um livro que você pode colocar outras coisas acima dela como acontece em seitas e acontece no catolicismo porque a tradição da igreja e o magistério dos cardeais podem definir uma prática na igreja que a bíblia inclusive condena não nós cremos que a bíblia é a palavra de Deus então ela é secundária nós não exigimos um novo batismo de quem já creu e foi batizado verdadeiramente outras igrejas não tratam presbiterianos desse mesmo jeito e essa é uma questão polêmica entre nós irmãos na fé então eu quero terminar dizendo em quarto lugar que o batismo é uma obrigação e não uma opção lembre-se que o próprio senhor Jesus foi batizado deixa eu colocar aqui essa referência aqui de Mateus 3 ele porém o dissuadia João dizendo eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim mas Jesus lhe respondeu deixa por enquanto porque assim nos convém cumprir toda a justiça então ele o admitiu batizado Jesus saiu logo da água olha aí a pó e eis que se lhe abriram os céus e viu o espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele e eis que uma voz dos céus dizia este é o meu filho amado em quem eu me compraso Jesus foi batizado por obedecer o pai porque você não quer ser batizado e se você que está nessa sala com a gente quer ser batizado isso é sinal de que a sua fé está amadurecendo isso alegra Deus e alegra a liderança da igreja e alegra toda a igreja você que está me ouvindo começou a frequentar a igreja agora está na dúvida lembre-se é um mandamento e mandamento quando vem de Deus é para ser obedecido obedeça a Jesus a quem você diz amar peça para ser batizado nós obedecemos Jesus porque ele diz ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado e eu termino com o meu testemunho pessoal quando meu pai me levou para a igreja meu pai foi a pessoa que me levou literalmente ele me colocou dentro da Kombi me levou para a igreja eu me lembro um dia que o reverendo Crisogno lá de Anápolis chegou para o meu pai ele estava do lado dele lá na igreja na porta no encerramento da escola dominical e o reverendo disse para o meu pai Luiz por que você não quer se batizar e meu pai respondeu para o reverendo Crisogno assim eu acho isso muita responsabilidade reverendo eu vou esperar poucos meses depois um membro da igreja da mesma igreja no final da escola dominical virou para mim perguntou assim por que você ainda não foi batizado e eu me lembrei do meu pai e eu disse a mesma coisa não isso é muita responsabilidade eu vou esperar mais um pouco um mês depois eu não me lembro bem na aula da escola dominical eu tinha 15 anos a professora da classe escola dominical disse reverendo Crisogno está abrindo classe de catecúminos quem aqui ainda não fez a pública profissão de fé e que quer fazer aí eu perguntei mas o que a gente estuda nessa classe e ela disse doutrina então eu vou para lá e eu fui para a classe de catecúminos querendo estudar doutrina na classe de catecúminos eu aprendi e o reverendo Crisogno ministrou as aulas que eu deveria me submeter ao batismo então eu tomei a minha decisão e no dia 18 de agosto de 1983 juntamente com mais 27 pessoas na igreja eu fui batizado e fiz a minha pública profissão de fé 1983 dois anos e meio após eu ter começado a frequentar a igreja e olha onde eu vim parar hoje eu sou pastor e já estou com quase 30 anos de ministério já batizei inúmeras pessoas e tenho tido a graça de ver pessoas que eu batizei hoje se tornando homens de Deus mulheres de Deus servos e servas de Deus porque tomaram a decisão pessoal individual particular de dizer eu amo Jesus e vou dizer isso publicamente vamos orar pai guarda o coração de cada um que está assistindo essa aula eu sei que muitos assistirão e porque tem um ponto de vista diferente poderão vir a desdenhar da aula ou colocar aqui no like um dislike não tem importância assim nossa intenção não é simplesmente polemizar com os irmãos que pensam diferente mas a nossa intenção é esclarecer o nosso ponto de vista e se ele convencer corações amém aleluia louvado seja o teu nome para que essas pessoas declarem que pertencem a Cristo isso é o que nós queremos louvado seja o teu nome guarde-nos no domingo na tua presença em nome de Jesus amém Deus abençoe a todos Deus os guarde em segurança